Música Quando o Senhor disser Meu filho chegou a hora Vá buscar minha igreja Pois o momento é agora Há tempo ela te espera Vivendo em grande sofrimento Vá buscar minha amada Ela espera por este momento No abrir e fechar de olhos Os mortos em Cristo ressuscitarão Os vivos serão transformados E arrebatados deixando este chão Juntos então subiremos Executando uma nova canção Com Cristo então voaremos Já sempre estaremos Na bela cião Música E quando chegarmos no céu Uma festa vai acontecer O lindo hino da vitória Os anjos ali vão reger Um grande banquete no céu Aquele lugar Quero ver Adão e Noé Moisés e Davi E o rei Salomão Vou abraçar E o rei Salomão Vou abraçar o irmão Jó Isaac, Jacó E o pai Abraão Vou abraçar o irmão Jó Isaac, Jacó E o pai Abraão E o rei Salomão Legenda Adriana Zanotto